Fala aí galerinha do Dudu, beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar a respeito a um jogo grátis em dezembro. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não apoiar as novidades. Galera, a EA está fazendo de tudo para consertar esse game. E esse game é o BF2042. Vocês sabem que o BF2042 flopou e grande no lançamento. Depois de tanto tempo, agora que a EA pretende arrumar o game, depois de um ano ou dois anos de lançamento. Agora ela pretende dar de graça esse game no Free Semanal Days em dezembro. No dia 1º a 5 de dezembro no Xbox e no PC e na Steam. E no dia 16 a 23 de dezembro no Playstation. No caso Playstation 4 e Playstation 5. E também, durante esse período, vai ter uma atualização enorme no game. Depois de um ano a mais no lançamento. Ela deveria ter feito isso no lançamento, quando foi lançado o jogo. Bem antes, esse patch de correção. Beleza? E também, esse game vai vir também no Game Pass. No Xbox e no PC também. Agora em novembro, que está tendo rumor. Galera, na minha opinião, esse game tem que ficar de graça. E permanente. Por causa dessa flopada que deu no lançamento. Vocês sabem que a EA fez muita cagada nesse game. Isso é fato. E principalmente, coisa cara em microtransações e lootbox. Eu sei que todas as coisas da EA tem isso. Isso é fato também. Beleza? Será que é bom dar uma chance nesse game? Eu não sei. Estou de pé atrás já da EA por causa desse jogo. Vamos aguardar e ver como é que vai ser. Beleza? E quando eu sair mais perto, eu faço um short avisando vocês que o game ficou de graça no fim de semana deles. Em dezembro. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguarde por novidades. Eu vou ficando por aqui. Obrigado.